Fala pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma forma de confeccionar modelos sem custo dentro do Mesh Mixer. Então, nesse caso, é um caso que tem enceramento, então caso encerado, foi feita uma exportação do ExoCAD, por algum motivo estava dando algum shabu lá no ExoCAD, então a gente vai fazer pelo Mesh Mixer. Então a primeira coisa que a gente tem que entender do ExoCAD, se caso você não tiver feito enceramento pelo ExoCAD, você vai já pular esse vídeo para o próximo capítulo, vai estar marcado na barra de tempo. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer em entender do ExoCAD é que ele vai executar uma camada interna da peça, e que muitas vezes essa camada interna é que acaba atrapalhando aqui na confecção do modelo e distorcendo. Então, dentro do Mesh Mixer, o primeiro passo, se caso a gente tiver com o enceramento do ExoCAD, a gente vai separar as malhas. Então eu estou selecionando com a tecla S, duplo clique esquerdo no modelo, e eu vou apertar a tecla Y, ou o Separate, Edit Separate. Então eu vou criar aqui um arquivo STL dele, vou tirar ele da frente. Agora, vou fazer a mesma coisa dentro dos dentes, que são os dentes encerados. É tecla S, duplo clique em todas elas, e a mesma coisa agora a tecla Y, que é o Hot Key. E aí a gente tem essa camada, que é a camada que é o que normalmente dá o BO aqui dentro do Mesh Mixer para desenhar o modelo. Bom, primeira coisa, a gente não vai trabalhar com essa camada. Então a gente vai trabalhar com o escaneamento inicial, mais os dentes. Então esse seria o enceramento, se a gente estivesse executando aqui dentro do Mesh Mixer ou na maior parte dos softwares, seria adaptar os dentes em cima da camada do escaneamento inicial. Então a partir daqui, é como se a gente estivesse trabalhando com o enceramento fora do ExoCAD, um arquivo normal, digamos assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar bordas. Se a gente tiver um escaneamento muito sujo, o ideal seria a gente ir com a tecla S também e fazer clicando com o botão esquerdo, fazendo cliques e selecionando uma área que eu quero apagar. Eu vou e aperto a tecla Delete e vou fazendo a limpeza desse modelo, de acordo com o formato que não me interessa ou se a gente tiver alguma sujeira. Depois disso, eu venho bem na borda e dou um duplo clique aqui na borda. Com o brush da seleção pequena, dou um duplo clique que ele vai selecionar toda a margem. Então com isso a gente aperta a tecla B, a gente vai em Modify e Smooth Bounders, que seria a mesma coisa que a tecla B. Isso vai fazer com que ele alise a superfície. Agora, deu um erro, ele não ficou todo laranja, porque deu para ver aqui que ele tem uma falha nessa malha. É bem simples de fazer isso, de corrigir. Aperta a tecla Ctrl e gira a scroll para cima, que ele vai aumentar o nível de seleção. E é só apertar a tecla B de novo, que aí assim, agora a gente tem essa segunda linha azul, que vai ser uma delimitação mais suave da borda. Depois, se tiver feito isso, aperta a tecla T ou Transform. Vou colocar no W aqui, que seria a orientação do Word, que fica mais fácil do que o L para eu movimentar. E a gente vai deslocar essa borda para cima. Então, venho com a borda e levanto. Se eu quiser fazer algum ajuste aqui de posicionamento de borda, posso fazer. Eu checo uma vista lateral, eu faço uma elevação de borda exagerada, é proposital. Depois de elevado a borda, eu vou clicar perto da tecla Esc para tirar a seleção. Vou em Edit e Plane Cut. No Plane Cut, o que eu gosto de fazer? Eu levanto meu modelo até o topo da tela e aí eu traço uma horizontal. Geralmente, quando eu estou inserando, eu já fiz o posicionamento correto da maxila. Então, sempre que eu clicar e eu já selecionei a região aqui no Set Current View Home e o Front. Então, toda vez que eu aperto a tecla V, eu vou parar na posição correta olhando de frente. A vista que eu estaria olhando uma foto, por exemplo, uma foto que eu estou usando como referência para posicionamento dessa maxila. Deixo aqui, Remeshed Fill. Então, trouxe essa horizontal, aperta a tecla Enter. O que ele vai fazer? Ele vai fechar, cortar aqui o modelo e fechar. Então, ele fez o modelo de gesso, só que ainda estou com as duas peças separadas, os dois arquivos separados. Então, segurando a tecla Shift, seleciono as duas, clico em uma depois a outra e dou Combine. Depois disso, a gente vai transformar tudo isso em um sólido. Poderia também trabalhar com, ao invés de Combine, com a tecla Shift, eu vim em Bolian Union. Só que muitas vezes o Bolian Union vai dar uma definição melhor do modelo, porém, é muito comum ele dar erro de malha, principalmente se eu tenho áreas muito finas, como aconteceu aqui. Aí, eu teria que mexer no modelo e muitas vezes aparecem várias falhas, como aconteceu aqui. Então, a definição do Make Solid, na minha opinião, é o suficiente se a gente aumentar o máximo da definição que a gente vai fazer. Então, eu estou selecionando os dois modelos, dando o Combine e aí sim vou em Make Solid e aumento ao máximo a acurácia e a densidade. Se eu quiser ainda mais definição, eu posso vir aqui e colocar Accurate e clicamos em Update. E aí, a gente tem agora um modelo sólido de alta definição. Por exemplo, aqui dá para ver que era uma região bem fininha entre o dente, a malha do escaneamento e a malha externa. Então, se eu quiser, eu posso também, vamos apertar 7, apertei Enter, a gente pode alisar essa área, se a gente quiser deixar essa área sem essa rugosidade. Como que a gente faz isso? Selecionei a área e eu dou Ctrl F ou Deform e Smooth, que ele vai alisar toda essa área. Se eu quiser deixar mais liso, diminuir a lisura, geralmente ele mantém aqui uma lisura bastante adequada. Beleza, agora o que a gente quer fazer? Ocar esse modelo. Então, primeira coisa, a gente vem em Edit, depois de ter feito o Make Solid e vem em Hollow. O Hollow é fazer ocado. Então, essa margem aqui, a gente sempre vai deixar 2 milímetros, na minha opinião, mais do que o suficiente para a minha impressão, para a espessura da impressão. E eu não mexo nessas configurações. Confirmem se as configurações estão iguais, mantenham ela dessa forma e a gente vai em Accept. O que ele fez agora? Ele deixou ocado. Então, a gente quer abrir a parte inferior desse modelo, ou superior, a parte da base desse modelo. A gente vai de novo em Plane Cut e vamos agora cortar na altura que me interessa ter o modelo. De novo, passei o Plane Cut. E aí, se tiver ao contrário, o corte só, corrija aqui por essa seta azul espessa e vou ajustar até a altura de interesse. Nesse caso, vai ser um modelo para a prova de mock-up. Então, mais do que o suficiente, tendo a gengiva marginal toda presente. Prontinho. Agora, a gente exporta esse arquivo como um modelo STL e estamos prontos para enviar para o software fatiador. Prontinho. Prontinho. Obrigado.